Estou na calça e mami, prop, 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 prophecy Pocas de uva, chinuz de merda, marufocas Manga Del? Rap tem-me um monte del, dentro cana quem escrebel Peso de underground é prophecy de manga del Subo o mundo soldier, exército fantasma Almas insegüentadas, tropas de granada Subo o solo tigre, faz tempo que é por fadiga Bocas de uva, chica, bum, chumbo pra barriga Papia doze de borla, nada nós caçamos Mas eu meto comigo, então eu meto com canfri Soldados de banheira, farinha de mesmo saco Mentira, tem perna curta, nós foi tudo apanhado Dos caras que têm uma máscara, jentrado de rosto Pois tem tropas junto, bom, quita a bolha lá no posto Xibus de merda, mais falsos que fardados Nem camis de flau em moda e cibo conge que os macacos Que ele é trabalho de Babilônia, então o equeco tá ganha Boca fé de manter tranquilo, pa mó um dia não tá Parangos de que nós tá vence na chiva, nós broda Mizarico, polícia, cata safa, oricaria Interrar os vivos, nós merece na cova Polícia, inferno, sub céu, cunha os boca de uva Parangos de que nós tá vence na chiva, nós broda Mizarico, polícia, cata safa, oricaria Interrar os vivos, nós merece na cova Polícia, inferno, sub céu, cunha os boca de uva Mude longe o gata bai pa mô abometa a santa chiga E tudo buspi de ida, então toma pra minha firma Se bota duvida, faze que ainda confirma Mi mestre de caço barinca, sou mestre de rima Bra, toma pega já, movilha chiga e camba Capitão de madruga, cada papa recruta Cucat alta na meia perna Homem em cima menina, cuidado onde cuta pisar Poucas tu dinaminas, pra fazer em show o stress Lá de morro, talibã, zona riba Cara poder desde BGT, Bagdad Fuck, que esboca tu va, sagalote na bucerda Boa, safra, boqui, acha, babo, boi, em meu monte de ferro Nosta prende e fecha a matraca E quem liga tanto demora, negamente pistola ou faca Só com bopa, nosta chora, rabate, entorna street Igual assim, nosta fuga, mas nunca esquece Nenhum cusa, não tem contrabocas, nuva Frango zé, que nosta vence na chiva, nós broda Misário, com policia, cata safa, oricaria Interrar os vivos, nós merece na cova Por este inferno, sub céu, com nós boca, nuva Frango zé, que nosta vence na chiva, nós broda Misário, com policia, cata safa, oricaria Interrar os vivos, nós merece na cova Por este inferno, sub céu, com nós boca, nuva Quis dica ali, epa, bom mesmo, snitch Boquita, bate, boba, com fardários Traganha dentro de cima, bom melhor amigo Má porra, má flango zé, que nós tá ganha Na cúle, a porra, pois, ah Nunca se entere, mê Hora que fofa, nós entra, lé cadê, a cadena, a foz Escaça limpa, não mora, foca Puta, camba, sim, mê Nós merece, mora, de qualquer jeito, maneira Má de ques, um maluco, próprio Sem pena, nós, cambalha, bicho e batos Epa, a menina que eu escopo é de vinigre Que esse tipo de gente se manhosa Maia, puta que pare, safou a minha vida Quis que está na caa, ou cima a mim Cafazita, mande rio de mar Bocas de ouça Bocas de ouça Bocas de ouça Bocas de ouça Epa, do reconstruzando o próximo Apois de ouça Bocas de ouça